Muitas vezes, a mente consciente quer uma coisa e o inconsciente quer outra. E elas estão em desalinhamento. E quando estamos em desalinhamento, não materializamos sonhos. Na verdade, gente, materializamos tudo. Materializamos aquilo que não queremos. Porque aí a mente consciente quer sucesso. No inconsciente tem um registro. Falta, miséria, você não merece, você é uma pobre coitada, você nunca vai conseguir. Mulher ganha pouco, esse trabalho não é para você, você nunca vai conseguir. E aí o que você consegue? Você consegue eventos, atos e acontecimentos que validam o tempo todo que você é um fracasso. Então, você está usando exatamente o poder de cocriação. Tudo que está acontecendo na tua vida, você cocriou.